Oi pessoal, tudo bem? Bom dia com vocês. Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. E eu tenho novidades boas e novidades ruins pra contar pra vocês. Espero que vocês vão mostrar esse pote de jabuticaba, né? Que eu não sou nem besta pro povo. Então, pessoal, eu gravava vídeos com este quando é que não tem acidentes comigo, né, gente? Vocês já sabem, vocês já estão acostumados com isso. Olha esse litrão de jabuticaba aqui, olha, cada jabuticaba mais grande do que a outra. E eu tô tentando me acabar aqui, mas não posso comer muito também, que é do meu amigo, né? Senão o varelo já vai me dar bronca, que nós passamos o dia inteiro brigando. Parece duas marocas. Então, o que aconteceu com esse celular aqui, meninas? Eu vou consertar ele, tá? E já dizendo pra vocês, tá? Ele já tava bem quebradinho, porque, né, grava vídeo, usa pra tudo, faz pra tudo, fala com as pessoas, fala com os parentes, fala com os grupos. Não tem celular que aguente. A parte ruim, a parte boa é que ele tem conserto, tá, gente? Ele tá bem ruim, mas ele tem conserto, tá? Não vai ficar barato, nem nada disso. Olha como ele tá. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ó, pra vocês verem que o negócio não tá legal. O pior de tudo, pessoal, é que... Eu tive uma ADR aí, né, como muitos, né, quem nunca, né, passou uma raiva aí, quebrou o celular. Só que eu não quebrei o celular, o celular já tava assim, bem, bem malzinho mesmo. Mas eu quebrei o chip. Aí, Lidia, é fácil, vai lá na Claro, faz um chip igual, não tem problema, você recupera os contatos, recupera o grupo, recupera tudo. E só que não funciona assim, porque a pessoa que cadastrou esse chip pra mim, hoje ela está na Europa, né? E só ela pode ir lá com os documentos dela originais e fazer um novo chip pra mim. E enquanto a pessoa não vem da Europa, eu estou sem aquele número. Eu não tô podendo entrar no grupo, tá, lá do Jardim Secreto. Eu vou continuar postando o vídeo, porque eu já dei um jeito de arrumar aqui, né, o outro celular. Até esse daqui ficar pronto. E vai ser bom ter dois também, porque aí um fica pra gravar, o outro fica pra uso pessoal. Porque, gente, as duas coisas não dá, esse é o terceiro celular que eu dou fim nele. Então, assim, quem tiver o link do grupo, tá, Por favor, postem aí embaixo pra mim desse vídeo, pra mim ver se eu consigo recuperar o grupo, ver se eu passo um número novo pra todos vocês, ver se a gente faz, porque a pessoa não vai vir por agora, pro Brasil. Como eu sempre falo, é só eu começar a gravar, passa alguém gritando, vendendo alguma coisa, né, gente. É incrível. Não sei nem onde que esses carros aparecem, que eles já aparecem na sua porta, assim, né. Você não escuta nem eles vindo de longe. O fã do maior jeito. Bom, então, pessoal, assim, colaborem comigo aí, deixem os comentários, eu continuo deixando os comentários de vocês lá nos vídeos, lá nesse vídeo, principalmente aqui, tá. E quem tiver o link do grupo, passa aí pra mim aqui nos comentários, que eu vou tentar resgatar esse grupo. Se não der, a gente faz outro e eu transfiro vocês tudo pra cá. Eu aviso aí nos vídeos, porque, gente, esse celular tem conserto, mas o chip, a pessoa tá na Europa. E ela até me mandou a fotocópia dos documentos delas, mas lá na Claro, não aceitaram pra fazer o chip do mesmo número e tudo. Então, até eu resolver esse problema, eu vou estar usando um novo número, tá. Que quando vocês deixarem aqui pra mim os comentários, o link do outro grupo, Jardim Secreto, e quem, né, meus amigos também, todos, 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 todos que me conhecem, que perdeu meu número, que não sabe onde eu tô, que não sabe o que aconteceu comigo, eu tô sumida. Deixem aí o link, tá, pra mim, que eu vou deixar o número novo aí pra todos vocês, tá. Porque eu também não sei o número novo. O chip é bem novinho, eu comprei, acho que foi ontem, antes de ontem, não sei. Eu vou anotar aqui atrás e vou passando aqui pra vocês. Quem quiser fazer, se tiver que fazer um novo grupo, eu aviso vocês, tá. E se não, é, aquele vai ficar perdido mesmo e não tem como fazer outro, só fazendo outro mesmo. Prometo pra vocês que eu vou fazer de tudo pra recuperar. O celular tem conserto, mas, né, o, o chip só quando a pessoa vir no Brasil, nem sabe quando, né. Então, é, todo mundo vai perguntar, Elidia, por que você pôs o chip no nome de alguém? É porque quando você tá ali no shopping com a pessoa, comprando o chip, comprando celular novo, você não pensa, né, você vê se não tá com o documento na mão na hora, a outra pessoa tá, e acontece essas coisas. E passa a inveja também vocês, né, nesse, ó, um montão de jabuticaba aqui, ó, já é tempo aqui no Goiás, ó, 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 ó. Olha isto, olha isto, não vou dar pra vocês, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Olha ali, tão de jabuticaba. Eu comi algumas e já tô guardando até os caroços ali, né, vai que cola e eu ganho um pé sem jabuticaba daqui uns tempos, porque eu já ganhei dois, né, já choveu aqui, caiu um toroi, eu tô querendo ir lá na minha tia buscar os meus pés de jabuticaba, que o senhor deu pra nós. Então, por favor, colabora aí com a amiguinha de vocês, tá? Deixa eu ver se dá pra ver vocês, se vocês...